E o pé se eu quebrasse a pulseira, né, e jogasse a pulseira, e não quisesse isso no meu pé mais, mano. Com toda sinceridade, eu tirei oito anos pelo pé, passei oito anos na cadeia. Você acha que eu quero voltar? Você acha que eu tenho esse prazer de voltar pra cadeia? Que nem um vira-lata sem fé no futuro, vem alguém lá, quem é quem será o meu bom, é o meu brinquedo de furar moletom. Eu quero que ele faça só uma hora, querendo ir pro canto sem poder. Eu entendo que ele não quis seguir as regras, ele não quis respeitar as regras. Então, o Ministério Público, neste momento, se manifesta pela regressão. O Ministério Público, novos vídeos de hoje, é um programa de trabalho de curto. E aí, gente vem cá no chupim. Olha aí, Aurelia. É Aurélia, me ajuda também a tirar a roupa, aqui filho, me ajuda, você é mais alto que eu sempre me ajudar, vai, calçando, vai, foi, isso, olha o pé, para de me molhar, para com isso, Tchau, Arthur, até outro dia, amor, tchau, querido. Na minha busca pessoal de ser, de me descobrir, não deu mais para eu negar aquilo que eu já era, não dá para eu ser outra coisa. Então assim, a minha vida, ela meio que gritou na minha cara, se assuma. Durante um tempo eu sofri essa coisa de não ser esse sonho, mas o que eu não fui do sonho, me ajudou a ser hoje o que eu sonho. Só que eu já não sonho mais, nem a música do Milton, já não sonho mais. Eu faço a minha estrada. E agora que eu já não vivo mais, eu vivo o meu sonho e já não sonho mais, né, na realidade do artista, Absolutamente nada, nada, consegue fazer esse sentido se perder, sabe? E agora que eu já não vivo mais, né, na realidade do artista, E agora que eu já não vivo mais, né, na realidade do artista, E agora que eu já não vivo mais, né, na realidade do artista, Obrigado. 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 Obrigado.